Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença nesta live de tendências sobre segurança e saúde no trabalho. É um prazer enorme estar nesta tarde com vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Anderson Schirmis, eu sou técnico e engenheiro de segurança do trabalho e coordeno a área de desenvolvimento de segurança e saúde no trabalho do Senac São Paulo. Para aqueles que estão apenas nos ouvindo, não estão nos assistindo, eu sou branco, tenho cabelos claros, barba e estou vestindo uma camisa preta. Antes de começar a nossa live, eu quero agradecer a presença da Mayara, que é a nossa intérprete de Libras, e aproveitar também para agradecer a Rosângela, que está aqui do meu lado, que vai nos enviar as perguntas de vocês no chat. Então, fiquem à vontade para nos enviar dúvidas, perguntas, e na medida do possível a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Quero aproveitar já de cara para agradecer a minha amiga, parceira e especialista na área de saúde, segurança e trabalho, Fabiana Raulino, que hoje vai nos dar uma aulinha muito detalhada sobre as tendências tecnológicas na área de segurança e saúde no trabalho. Fabi, seja bem-vinda e, por favor, se apresente para essa galera que está nos assistindo. Olá, olá, que tarde gostosa todo mundo aí. Já vi umas pessoas conhecidas no chat. É um prazer, né? Hoje, quinta-feira, quatro da tarde, e vocês aí se programando, a gente consegue sentir vocês de longe. Eu sou a Fabi, para quem não pode me ver, eu sou loira, branca, tenho dentes enormes e estou utilizando uma blusa de tons acinzentados de estampada. E hoje a gente vai falar aqui sobre tendências e tecnologias relacionadas à área de saúde e segurança do trabalho. A gente vai trazer algumas coisas que muitas pessoas acham que é coisa de filme. Então, eu, de formação, eu sou uma salada. Então, técnica e segurança do trabalho, fisioterapeuta, especialista em educação, especialista em ergonomia, mestre em engenharia de produção e recém-ingressada no doutorado em tecnologias da inteligência e design digital, com foco em semiótica e inteligência artificial. Então, imagina essa bagunça que só traz coisas positivas para o dia a dia. Estou muito feliz, Anderson, pelo convite. Te conheço há mais de 15 anos, né, meu amigo? Então, somos da época que inovar era colocar teatro na cipate. E hoje a gente vai falar de algumas coisas um pouquinho mais avançadas. Legal, Fabi. Essa bagunça que você tem na sua formação que te trouxe toda essa bagagem para estar aqui hoje conversando com a gente. E você tocou num assunto que me fez lembrar bem da época que a parte de inovação era fazer teatrinhos na cipate uma vez ao ano. Fabi, eu separei aqui algumas perguntas voltadas para essa área de inovação e tecnologia que a gente tem acompanhado que cada vez mais as empresas estão investindo nisso, não é verdade? Eles estão colocando muitas tecnologias direcionadas ao negócio da empresa. E acaba agregando um valor enorme para as organizações. Uma coisa que me chamou a atenção no outro dia que eu estava vendo uma matéria, por exemplo, que algumas empresas já estão adotando o uso de drones para transporte de produtos, monitoramentos ambientais em locais de riscos, de difícil acesso. Veículos pesados, né? Na Vale, lá, o pessoal já está operando aqueles caminhões gigantões sem um motorista. O cara está, às vezes, a mil, mil e duzentos quilômetros de distância operando um caminhão. Isso é uma loucura, né? E na área educacional? As instituições estão seguindo o mesmo caminho, implantando recursos tecnológicos para que os alunos consigam vivenciar essas experiências, trazendo uma formação mais tecnológica que vão ser aplicadas nas empresas? Poxa, quanta informação bacana! Vamos lá, né? Já agradecendo de novo o pessoal do chat, a galera falando do sorrisão da Fabi, Letícia, bacana. Mandem suas perguntas também, mas essa que o Anderson levantou a bola já traz um arraso para a gente começar a explorar. A Amazon já entrega cargas de até dois quilos por drone. E há muito tempo. Hoje a gente tem drones, tem uma marca, Anderson, que é a DJI, quando a gente procura, que é a DJI. São drones extremamente estáveis, com uma câmera, com uma qualidade absurda, que não precisam de grande habilidade para a gente poder pilotar. Acho que hoje o que a gente mais tem é que antigamente tecnologia era coisa da área de TI. Então você via uma coisa mega tecnológica, não era para você. Hoje as tecnologias estão cada vez mais intuitivas. Tudo começou com isso aqui, ó. Computador pessoal, celular que você leva para todo lugar, que não sei se vocês sabem, mas o microfonezinho dele não desliga. Já teve algum aplicativo aí que perguntou, deixa seu microfone ligado o tempo inteiro, ou só quando o aplicativo está funcionando? Se algum dia você falou para deixar, esses dados estão indo para as redes e eles estão sendo tratados o tempo inteiro. Então hoje se você comenta no almoço com a sua família que quer comprar uma bicicleta, você vai entrar em algum site e os anúncios vão trazer diversas bicicletas para você adquirir. Hoje a gente fala que os dados das pessoas são o novo petróleo. A tecnologia deu um salto gigantesco depois da internet. Provavelmente alguns de vocês aí têm alguma criancinha no seu contexto que pega isso aqui em dois cliques, desbloqueia, coloca no YouTube Kids e ainda pega seu celular, o seu cartão de crédito e consegue fazer aquisições. É isso, o nosso cérebro, ele está indo para fora do corpo. Isso daqui está sendo uma extensão da nossa memória. Anderson, não queria falar da nossa época, mas não tem como. Na nossa época, era papel, era um ritual comprar um caderno novo quando a gente ia estudar. E a gente memorizava, fazia grupo de estudo, chamada oral. A gente tinha as normas regulamentadoras e a gente precisava memorizar. As coisas mudavam com muito pouca velocidade comparado com hoje. Porque se você não começa a procurar as pessoas que falam de tendências, você começa a se assustar com o que existe por aí. Então, hoje, o celular é uma extensão fora do biológico para a tecnologia. É uma extensão do humano. Então, a gente sempre quis fazer coisas extraordinárias. Barrava na memória, que não consegue guardar tudo. Barrava no cansaço. Quantas vezes a gente fez um relatório, deixa eu passar algum erro, porque estava cansado. Então, tinha muitos dados para tratar e não teve tempo para fazer isso com qualidade. Então, hoje, a tecnologia, ela é esse braço direito do ser humano para a gente ter muita coisa melhor. Estamos hoje muito próximos de carros autônomos. A gente tem, por exemplo, a Mercedes-Benz. Ela tem diversos robôs autômatos que ficam andando pela empresa. A gente fez uma visita, né, Anderson? Com os nossos alunos lá. Não sei se eles voltaram com o programa de visitas, mas eles tinham, e era muito bacana, porque você consegue ver o robô seguindo uma linha no chão. E se alguém passar na frente dele, ele tem um sensor de movimento que para. Hoje, a gente tem exoesqueleto, que é como se fosse um colete, que ajuda as pessoas a carregarem preso, sem sobrecarregar a sua coluna, tendo uma menor sobrecarga muscular. Quantos de nós não estamos aqui com a coluna pedindo descanso por cinco anos, né? Aquela coisa que, para eu recuperar a condição da minha coluna, eu tenho que dormir pelo menos cinco anos. Então, hoje, a gente tem formas de diminuir essa sobrecarga. E no ensino, é uma emergência. A gente trazer gamificações, ensinar nossos alunos a fazer aplicativo, porque a gente consome muita tecnologia e produz pouca. A gente ainda acha que, para fazer um aplicativo, tem que ser alguém de TI, não. Existem diversos sites que fazem aplicativo para você. Já tem os modelinhos. Você vai clicando uma coisa ou outra aqui e monta. Você consegue fazer um site, você consegue fazer um jogo. Você consegue utilizar isso aqui, ó, um óculos de realidade virtual com o seu próprio celular. Na verdade, nem precisava ser esse tão gourmetizado. A gente tem um aqui de papelão, que é o Google Cardboard, que você coloca o seu celular acoplado aqui dentro e ele consegue fazer treinamentos em realidade virtual. Ou seja, a pessoa consegue ter um treinamento se precisasse expor a risco. Imagina drone indo para o meio de algum lugar remoto, de difícil acesso. Então, isso preserva o ser humano. Acho que é o que a gente está falando aqui. Não é a tecnologia pela tecnologia, mas é a tecnologia para resolver problemas que a gente tem desde muito tempo. Segurança do trabalho é lotada de papel. Nossa, Anderson, a época do PPP em papel. É, assim, penoso. Então, hoje, tendo automatizações, a gente contando com a tecnologia, tudo fica melhor. E precisa ir para a sala de aula. Nossos alunos, eles precisam sair preparados para fazer isso. E o conhecimento fica à distância de um clique. É só usar a palavra-chave certa. Como fazer aplicativo gratuito online, que você acha dezenas de sites que podem atender essa demanda, por exemplo. Que legal, Fabi. E é uma coisa que vem crescendo muito, né? Eu tenho acompanhado diversas instituições de ensino, empresas muito preocupadas com essa inovação tecnológica. Até quando veio o E-Social, o pessoal falou que era a inovação tecnológica na área de segurança do trabalho, porque ali todo o controle da área de segurança do trabalho ficaria dentro de um sistema. Então, eu acho que o primeiro avanço tecnológico que veio na área de segurança do trabalho foi o E-Social. Pelo menos para a área de documentação. Os controles de documentação. Lógico que hoje já existem diversos outros controles nas empresas. Tecnologias para segurança de máquinas e equipamentos. Mas, assim, diante disso que você detalhou, como muita coisa ainda é nova, que está saindo agora, algumas pessoas, inclusive nós que somos da área educacional, estamos aprendendo ainda, eu entendo que nossos profissionais de segurança do trabalho também não estão 100% familiarizados com tantos recursos. Por exemplo, hoje já estão, já estamos utilizando, já estamos começando a utilizar óculos de realidade virtual, metaverso, várias empresas já estão utilizando metaverso, e inclusive algumas já aplicadas à saúde e segurança do trabalho. Como que as empresas, instituições de ensino, podem contribuir para implantar essas tecnologias para os profissionais de SST? do seu ponto de vista, o que você entende disso? Pois é, a gente está perto do que a gente chama de web 3.0. Quando a internet começou, e alguns aqui não precisam se manifestar, mas se quiser manifestar no chat, a gente adoraria saber, quantos de vocês, como eu, são da época da internet discada? Que tinha aqueles sites que a gente só lia, a gente só lia, ele não tinha interação, não tinha hipermídia, não tinha um vídeo, um anúncio que interagia com você, não havia interatividade. Essa foi a web 1.0. E hoje a gente está na web 2.0, que pega os dados que você coloca lá e formula uma internet apenas para você. Então, se eu pegar seu celular, Anderson, provavelmente não vão aparecer os mesmos anúncios, as mesmas notícias, os mesmos insumos, porque você tem costumes e rotinas diferentes. A galera colocando aqui, eu, eu sou eu, lembro, indo falando, um monte de gente, gente, internet discada, a gente queria uma música, e era um dia inteiro tentando baixar. Então, era muito tempo, muitas pessoas achavam mais rápido a gente ir para o analógico. Hoje não. Hoje, pelo seu celular, você consegue atualizar um PGR. De aqui em volta, eu acessou o celular, deu não ali, provavelmente os nativos digitais, que isso aqui faz muito sentido, o celular. Super. E, super, então, hoje no celular, caso vocês tenham realmente alguma criança, algum jovem, alguma jovem, perto de vocês, no seu contexto, vocês vão perceber que essas pessoas estão em universos digitais tridimensionais. Tem o Roblox, Minecraft, a gente tem diversos jogos tridimensionais em que essas pessoas mais jovens entram, interagem. Meu sobrinho, por exemplo, esses dias, Anderson, estava falando para mim que encontrou um amiguinho dele com quem ele jogava uns dois, três anos, e ele não sabia que o menino era cadeirante. Caramba. Então, imagina a inclusão, imagina a acessibilidade, imagina a atenção à diversidade que a tecnologia pode trazer para a gente. Então, o que é o metaverso? Não sei se vocês já viram essa palavra aí. Na verdade, o Zuckerberg, que é do Meta, do Facebook, WhatsApp, Instagram, ele lançou esse nome que pegou uma determinada fama, mas nada mais são do que universos tridimensionais. Na pandemia, a gente contém pouco essa tela bidimensional onde você fechava a câmera, fechava o microfone, trazia um invisível, porque ser humano é um ser de rituais. A gente não lembra tudo o tempo inteiro, a gente precisa cruzar com alguém no corredor para lembrar dessa pessoa e conversar com essa pessoa e ter o resgate na nossa memória de que essa pessoa importa. Quando você fica vários dias na frente de uma tela bidimensional, ninguém ali, o pessoal não interage, acha que se abrir o microfone vai atrapalhar, então não abre. E nesses universos tridimensionais, você consegue ver os avatares, as pessoinhas sentadas ali. Você consegue entrar em um determinado espaço, sentar e saber que eu estou do lado do Edmael sentado assim. Olha do lado, tem o nominho, Edmael, com um avatar muito parecido. Tem algumas plataformas que captam a sua foto e colocam de forma tridimensional no rosto de um avatar. E eu não estou falando de tecnologia cara, tá? Eu sou muito contra isso. Meu nome devia ser Fabiana Raulino Grátis, então eu gosto muito do que é acessível e democrático para todo mundo. E essas plataformas têm diversas que você não precisa instalar nada e você pode explorar, criar coisas com altíssima tecnologia com poucos cliques. A tendência está sendo a linguagem de programação ficar um pouco mais escondida e ter programação mais intuitiva para o usuário que não é da tecnologia. e isso deixa muito tranquilo para a gente. Então, de metaversa é isso, são esses universos tridimensionais digitais que se você quer aprender, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para te responder. Pega essa galerinha mais jovem aí do seu dia a dia, pergunta como é que é. Em poucos cliques você já vai entender como eles estão convivendo, né? Legal que o pessoal está colocando várias contribuições aqui no chat. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, a gente está aqui à disposição de vocês. E, enfim, hoje o celular, óculos de realidade virtual que também pode interagir pelo celular, eles podem trazer algumas soluções em saúde e segurança que podem resolver muito problema de burocracia, alguns problemas que a gente tem, gente, de verdade, de cultura, não é? Porque um técnico de segurança que faz um trabalho de excelência, ele não é uma pessoa que fica fiscalizando, ele não é uma pessoa que fica dando bronca, ele é uma pessoa que ensina tão bem, fala coisas que fazem tanto sentido que as pessoas, elas acabam vendo sentido na clima, educando umas às outras. Ele cria uma cultura. O bidimensional, não sei se algum de vocês aí trabalha em esquema híbrido ou home office, o home office em alguns lugares tem um problema de cultura muito grande, porque as pessoas só entram em contato com você quando lembram alguma coisa para te cobrar. A convivência, ela acaba se perdendo um pouquinho. Então, a tecnologia, ela está tentando vir para resolver esse gap também. O ser humano é um ser relacional, a gente se relaciona, a gente gosta de aprender, a gente gosta de aprender entre pares. Então, esse é um determinado ponto. E nas aulas, né? Fabi, estamos aqui, temos alunos, temos gestores, temos amigos e para a galera que dá aula e fala, poxa, mas eu não entendo de tecnologia, como é que eu vou me preparar para levar isso para a sala de aula? Hoje, o conhecimento está na rede. Precisa ver como é que você gosta de aprender. Se é por um tutorial em vídeo, se é lendo, se é alguém te explicando e vai atrás e procura algumas palavras-chave. Procura lá a segurança do trabalho drone para ver o que sai. Veja o que sai, veja o vídeo que sai. Hoje, a gente tem tradutores, então, quando a gente procura coisas na língua portuguesa, pode limitar os nossos achados. Então, vai no tradutor, coloca a sua pergunta, passa para o inglês e explora a internet para ver o que as pessoas estão fazendo ao redor do mundo. e aí, com certeza, vocês vão encontrar algum vídeo bacana, alguma matéria bacana que consegue trazer esses conhecimentos. E mandar um beijo aqui, Selir, falando que gosta de aprender, Selir, pessoa linda, que o home office é bom, mas tem esse perrengue, Fernando, porque essa parte de cultura só vem na convivência. Somos seres humanos, a tecnologia não substitui os nossos sentimentos, os nossos feedbacks instantâneos, ela não consegue trazer isso para a gente. Então, lógico, ela facilita em momentos como esse, momentos mágicos como esse, mesmo de longe a gente poder estar juntinho com vocês, podendo ter essa conversa. Mas, ao mesmo tempo, para o ecossistema funcionar, poxa, a gente tem empresas enormes, multinacionais, tem culturas diferentes, você recebe aí no seu colo um guia que veio de outro país, outra cultura, outra linguagem, que não funciona para o Brasil. E você precisa ter a flexibilidade de poder argumentar e mostrar uma solução melhor. Então, até os diálogos, eu acredito que vão poder ser facilitados pela tecnologia. E, em aula, em aula, quando a gente está no nosso laboratório, quando a gente está se preparando, quando a gente está, assim, esse monte de foguete, né, que são as pessoas que estudam com a gente, é o momento que esse monte de foguete está se equipando. Então, se a gente equipar com informações que garantam para vocês algumas coisas que estão vindo para o próximo ano, para o ano que vem, vocês já saem na frente de muita gente, muita gente até, que se formou há pouco tempo atrás, inclusive. Que legal, Fabi. E aproveitar, inclusive, esse seu discurso aí, eu estou vendo aqui num telão enorme, um monte de gente mandando um salve para a gente. Tem uma galera aqui agradecendo, o professor Maurício de Bauru está mandando um salve, o Fernando Akira também está mandando um salve para todos aqui. E aproveitando que o Fernando Akira está mandando uma pergunta aqui, e ele gostaria de saber se com esses aplicativos de sistemas abertos não teria uma brecha de segurança e de risco para que os dados nos funcionários e os dados da nossa empresa ficassem tão abertos. O que você acha em relação a isso? Bom, em relação a dados, a gente tem alguns dados que são de sigilo, confidencialidade, que eles vão continuar trancados, né? Quando eu falo dos dados, são os nossos dados mesmo relacionados às nossas preferências de visita na internet. Então, o que eu clico, as minhas palavras-chave de busca, os meus costumes. Então, seu celular, ele mapeia a hora que você acorda, que sites, que aplicativos você abre. Os dados são esses. E na Web 3.0, eles não vão estar mais centralizados em um servidor, nesses magnatas de dados, não. Na verdade, a Web 3.0 pensa em descentralizar e ter foco no usuário. Então, em relação aos seus dados de rotinas de contato com a internet e o que tem nela, isso vai estar cada vez mais aberto, só que vai estar cada vez mais controlado pelos próprios usuários. E, principalmente, a inteligência artificial vai conseguir utilizar isso para customizar algumas tarefas do dia a dia. Já tem geladeira que mostra para você o que está faltando. Sabe? Avisar, vai acabar a Coca-Cola. você ser avisado de certas coisas que do nada você fala nossa, não tirei o lixo. Nossa, a ração do cachorro. Então, esses lembretes, essas customizações, elas vão ficar cada vez mais presentes e cada vez com posturas semânticas mais próximas do humano. Então, se vocês têm aí, vou falar até um nome baixo para ela não ativar, uma Alexa, que é uma assistente virtual, você percebe que ela tem uma fala totalmente humanizada. Tem o vídeo, Anderson, rolando na internet da assistente pessoal do Google ligando para um salão de cabeleireiro para marcar um horário. Anderson, ela faz um, aguardo, um, um. É uma expressão muito humana. É muito humano. então, essa expressão semântica vai acabar trazendo isso para a nossa vida. Ô, Rick, vou mandar aqui um salve para o Richard Filho, está vendo na sala do Senac. Um salve para todos vocês que estão vendo a gente agora, depois. É uma honra estar com vocês aqui. É, Fabi, essa questão de tecnologia é muito legal, acaba inovando e às vezes assusta, né? Como você falou, a Alexa, ela é um, é um robozinho que está na nossa vida e ela acaba identificando muita coisa, né? Já vi algumas matérias de Alexa desvendar crimes, né? A pessoa é assassinada dentro de casa, ninguém sabe, ninguém viu e a polícia conseguiu acessar o sistema da Alexa que identificou uma troca de conversas entre o assassino e a vítima e conseguiu chegar até o assassino pela Alexa. é muito louco isso. Outro dia eu estava vendo uma matéria lá na China de duas inteligências artificiais que começaram a conversar e sozinhas elas começaram a criar um diálogo entre elas que o pessoal começou a decifrar o que elas estavam falando e elas estavam falando já em eliminar a humanidade, dominar o... Meu, um negócio de filme mesmo. Realmente, mas sabe qual que é a questão ainda, Anderson? Hoje a inteligência artificial que a gente tem ela possui dados que foram inseridos por seres humanos. A gente teve um caso seríssimo da Microsoft que fez um robô a gente chama de bot chatbot, né? E esse robô começou a interagir com as pessoas e aprender com elas e ele ficou altamente preconceituoso. Então, ainda quando tem esse tratamento de dados e essa inserção de dados pelo humano, ser humano é complexo, limitado, às vezes com um senso de humor que ultrapassa isso. Então, hoje, a nossa inteligência artificial ela vai curar esses dados, ela vai começar a se auto-melhorar. Eu acho que é esse o pulo gato, assim, ela vai se melhorar a ponto de poder se prevenir em relação a isso. E em relação aos dados, a gente tem hoje a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e os nossos dados, eles estão protegidos, né? O pessoal avisa você, fala, olha, esses dados vão ser utilizados para cadastrar, esses dados vão ser utilizados para a gente mapear as características das pessoas. Então, a LGPD, ela é relacionada a dados sensíveis, ela não é relacionada a dados em geral. Dados sensíveis, como, por exemplo, a sua raça, como, por exemplo, algumas preferências que você tem, isso são dados sensíveis, então, ela protege para que esses dados não sejam utilizados fora de contexto. E aproveitar, mandar um abraço, Eita, Ilhéus, Bahia, e sim, estamos aqui além das fronteiras, muito bom ter tanta gente querida aqui com a gente. Que legal, Fabi. Está chovendo perguntas aqui para a gente, meu, tem um monte aqui. Deixa eu ver aqui uma bacana para a gente discutir. O Valmir, Choque, ele coloca aqui que é relevante a sua fala em relação às técnicas de ensino e o quanto que a gente considera importante a aplicação de técnicas de ensino e aprendizagem no cotidiano do técnico de segurança do trabalho, que é isso que a gente vem discutindo, né? O que está sendo de inovador para a formação do técnico em segurança do trabalho? O que está sendo de diferente na formação? e já aproveitando essa pergunta dele, eu sei que você é uma pessoa que adora tecnologia, metodologias diferenciadas, já te conheço desde antes do SENAC e desde que eu te conheci você já era assim, você é uma das pessoas que trouxe o Makers para dentro do SENAC e tem inovado muito nos últimos anos, né? Tem trazido um grande diferencial nos últimos anos. Aliás, não só você, mas muitos dos nossos professores docentes do SENAC têm apresentado assim muitas novidades em sala de aula, eu tenho visitado algumas unidades, eu tenho visto coisas muito bacanas, o pessoal está fazendo bastante coisa diferenciada e inovando bastante. Pensando nisso, inclusive, é legal falar que o SENAC São Paulo está investindo cada vez mais em recursos tecnológicos, né? Para a formação dos nossos alunos na área de segurança do trabalho. Muitas das novidades estão por vir, você tem acompanhado algumas coisas, né? Então, nos próximos meses vão acabar aparecendo algumas novidades para a formação dos nossos alunos. Uma delas, inclusive, já posso falar aqui que estamos em testes finais para a implantação do óculos de realidade virtual, o metaverso na área de segurança do trabalho, então, o Quest, logo a gente vai estar implantando isso em toda a rede para os nossos alunos, que é um enorme diferencial. você, sendo professora e muitas vezes sendo aluna, né? Que você também é aluna, como que você enxerga essas tecnologias para a nossa área de segurança do trabalho, que muitas vezes tem conteúdo, cargo horário, de cursos pré-estabelecida já pela legislação, né? A legislação, por muitas vezes, eu lembro que a nossa fala sempre foi que a legislação acabava impedindo a gente, às vezes, de inovar, né? Por conta dessas regulamentações. No seu ponto de vista, você acha que vai melhorar a formação dos nossos profissionais da área de segurança do trabalho? Seja técnico, seja o engenheiro, seja o ergonomista, o que você, como professora e aluna, vê dessas tecnologias para a nossa formação? Ah, fala de ergonomia, triplica o sorriso, se é que é possível, né? Principalmente na área de ergonomia, né? Oh, adoro! Sabe, Anderson, primeiro, eu vou mandar, pessoal, aqui no chat para vocês, o meu e-mail está do Senac, porque se escapar um salve que a gente não deu, um oi, uma pergunta que vocês queriam resposta, e pelo tempo até, portanto, o que eu estou falando, a gente escapar, nossa, fiquem tão à vontade para escrever, prometo mesmo, viu, respondo todo mundo, de verdade, tá? Então, fiquem tão à vontade. Enfim, aula, ensino, aprendizagem, primeiro, a gente não pode hierarquizar saberes, esse saber é mais importante que esse, aguenta aí com a sua pergunta que não é hora, mundo é mundo, e não precisamos mexer no o quê, a gente não precisa mexer no conteúdo, na carga horária, a gente mexe no como. Então, hoje, as tecnologias, elas fazem, brinco muito, Anderson, com a metodologia grega, que ela tem dois deuses, Cronos e Kairos. Cronos é o tempo linear, minutos, horas, segundos, dias, Kairos é o tempo sentido, é o tempo que, quando as coisas estão legais, quando as coisas estão fenomenais, passam 35 minutos de live e a gente não repara. Então, é o tempo pensado, é o tempo sentido. Então, hoje, por exemplo, eu quero ensinar sobre o ensino, aprendizagem, quero trazer um projeto sobre inspeção. Vamos fazer inspeção dos lugares, vamos atrás de alguns potenciais, perigos e dimensionar os riscos de alguns lugares. eu posso fazer isso numa sala, mostrando um vídeo, eu posso fazer isso utilizando plataformas onde eu pego uma imagem com 360 graus, a pessoa vai passando o mouse e aparece alguma coisa piscando assim. Aí ela clica, tem um videozinho falando que naquele lugar tem uma tomada que está em sobrecarga, é bem mais imersivo, tem uma narrativa. então nós não precisamos ficar todo mundo sentadinho, enfileirados, olhando para as nucas uns dos outros, sem interagir, com o sono tomando conta das nossas almas, enquanto trocar, a troca, ela facilita muito mais o processo de ensino-aprendizagem. Tem, claro, momentos que a gente precisa parar, a gente precisa ler, a gente precisa interiorizar, mas trabalhando por projetos, o como muda. Eu consigo ensinar a PGR com um texto que eu escrevo na lousa, eu consigo falar sobre o PGR explorando um aplicativo que faça a PGR. Eu comecei, Anderson, a mexer com tecnologia porque eu falava não é possível. Não é possível, não é possível. Assim, o que é impossível? Por que para mim não? Eu quero saber. Então eu fui para o YouTube, aí eu comecei a procurar coisa, aí eu comecei a testar, aí eu não entendia, aí eu mandava e-mail para o pessoal que mexia com isso, aí o pessoal não me respondia, eu mandava para outra pessoa, até que alguém falava vem aqui, eu ensino. Comecei a fazer trabalho voluntário, tem uma galera que ensina robótica para crianças em situação de vulnerabilidade, eu queria aprender robótica. Então eu falava, eu sou voluntária, eu vou lá no meio deles, já aviso que eu não sei muita coisa, mas eu sou um adicional par de mãos. E foi assim que eu comecei a aprender. Hoje, eu fui para o doutorado porque realmente hoje eu sei programar. Você me coloca do lado de um programador profissional? Não. Mas eu consigo resultados que muito similares e que me atendem, atendem o que eu quero. Então, nada é impossível, a gente consegue aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Está aqui, antes a gente precisava perguntar para alguém, antes a gente, Anderson, lá vamos de novo, para a galera das outras épocas, a gente ia para uma biblioteca, pessoal, pedia um livro, o pessoal da biblioteca entrava, ia para dentro dos corredores, voltava e falava, está emprestado. Acabou. Está emprestado, não vou conseguir ler, não vou conseguir fazer, faltei na aula, perdi, não tem mais isso. Hoje, a gente está num mundo de palavra-chave. Palavra-chave. Então, às vezes, se uma coisa não é apresentada para você, não está no seu cérebro, não faz sentido. Então, por exemplo, o metaverso. Gente, metaverso, tem dois sites, assim, eu vou até colocar para vocês o nome. Então, é site, não é nada que a pessoa vai precisar vestir uma parafernália, é site. Então, tem o special, né, que eu coloquei aqui para vocês. Coloquei aqui o do Mozilla. Oh, Bruno, estou entregando a idade, sim, viu? Hoje, hoje eu percebi que para falar de tendência, eu não saquei, eu não sabia dessas tendências, eu não conseguia prever. Anderson e eu, a gente se conheceu realmente, né, Anderson? Antes do Senac, ele era técnico de segurança numa empresa, eu era ergonomista, fui lá dar uma palestra sobre ergonomia e já era inovador naquela época eu levar um projetor e passar um vídeo. Era muito inovador, não tinha projetor, era só na garganta, eram só as palavras, era a anotação. a primeira coisa que a gente pedia e alguns de nós ainda temos, né, este costume de cadê o material didático, cadê a apostila, tá na rede. Então, o que serve para mim talvez não sirva para você. Então, o que estamos vendo hoje? Primeiro, em relação às nossas aulas, a gente precisa ter o como, as metodologias cada vez mais imersivas mesmo. Então, isso de sentar, ler um pedaço de papel contando uma história, tem muitas plataformas que conseguem gamificar isso, conseguem colocar, sim, um personagem, a fala saindo da boca, um cenário. quando você está falando sobre NR32, saúde e segurança em serviços de saúde, se você vê um personagem cujo aleco num hospital é muito mais fácil você começar a buscar coisas, é mais tangível, não é abstrato, porque muitas pessoas que estudam com a gente, Anderson, tem gente que nunca entrou numa empresa, tem pessoas que estão mudando de carreira, então a gente fica dando exemplos que são muito abstratos e a pessoa não tem repertório, aí não dá, e a gente fica quieto, a gente não levanta a mão e fica perguntando o tempo inteiro o que a gente não entendeu, a gente olha para os lados, tá, todo mundo entendeu, então deixa, né, e um abraço para todo mundo que está pedindo, eu estou perdendo os abraços, 12 anos, muitos anos, isso é o principal, olha, tem o pessoal, uma turma enorme aqui, Edu, esse número está certo, o pessoal do Senac Pen, a Tati que não perde nenhum dos nossos encontros, eu não entendo como que Tati consegue sempre acompanhar, Fabi, está chovendo de perguntas aqui, a gente infelizmente não vai conseguir responder a todas de imediato, mas como a Fabi já passou o contato dela, a gente sempre vai tentar responder na medida do possível todas as questões, tá, e Fabi, aproveitando assim, tudo isso que a gente está falando, depende muito da cultura organizacional das empresas também, de querer mudar a chavinha, né, porque a gente sabe, a gente consegue inovar na área educacional, algumas empresas têm inovado bastante, mas tem muitas empresas ainda que veem um técnico de segurança do trabalho como um fiscalizador, alguém que está ali só para cumprir legislação, e essas tecnologias vão acabar fazendo as empresas mudarem isso de forma obrigatória, elas vão ter que seguir, entrar na parte de tecnologia, isso não tem como, né, eu sei que muitas das empresas já estão investindo aí nessas tecnologias, já vi algumas empresas parceiras nossas aqui que já estão capacitando os profissionais com óculos VR, metaverso, é óbvio que isso não é para todos ainda, aos poucos essas mudanças vão acontecendo, e quem está nas empresas que ainda não está investindo nisso, é uma ótima oportunidade para levar isso para as empresas, mostrar que o mundo está mudando, está entrando nessa tecnologia, não é verdade? E eu sei que você é uma consultora especialista e desenvolve recursos para as empresas, então eu queria saber se você pode nos contar aí um pouquinho o que você tem visto por aí nas empresas, o que você tem desenvolvido e implantado nas organizações para melhorar a capacitação na formação dos profissionais, você que já atua com isso e tem implantado isso nas empresas. Pois é, estou velha já, né, Anderson? Então, eu tenho alguns clientes que estão comigo há muitos anos, e eu fui mudando e as pessoas foram percebendo, então, a gente precisa mostrar que existe, leva algo pronto e mostra que existe, por exemplo, currículo, nossa, a gente está acostumado com o currículo feito no Word, né, cheio de texto, não exalta quem você é, não exalta o brilho, não exalta a sua melhor parte, tem formas, né, tem plataformas, eu vou pôr o nome de mais uma aqui, o Canva, olha, eu brinco que esse site só não faz arroz, e também duvido, há um site que tem milhares de designs já prontos, você escolhe lá o modelo de currículo e aí você clica duas vezes e edita, então, o que eu tenho feito? Uma coisa que eu acho legal, tá, mas aí é pessoal, né, gosto pessoal, mas eu tenho um cliente que é, não vou abrir, né, por questões éticas, mas é uma empresa que trabalha com motoristas de aplicativo e eles precisavam de um plano de ação emergencial, um treinamento, de plano de ação emergencial, como que a gente faz os primeiros atendimentos, primeiros socorros, a brigada, a evacuação, a sinalização, como que a gente traz isso de cultura? E aí, como treinamento, eu fiz um jogo, eu fiz um jogo que a gente fala que esse modelo se chama escape room, escapar do quarto, então, você chegava, tinha uma narrativa assim de, olha, eu estou chegando na empresa e está cheio de imprevistos, então, a pessoa ia para o café, faltava luz, aí aparecia um slide interativo com a luz apagada, aí ela precisava procurar a luz, e aí clicava, ia para outro lugar, perguntava algumas coisas, aí pedia a senha, e aí as pessoas podem falar, puxa, Fabi, muito legal, mas como que eu aprendo isso? De novo, conhecimento está na rede, lógico que a gente pode combinar aí uns horários, né, Anderson, para fazer uns movimentos pocket, eu até sugiro os professores, a galera que trabalha na rede Senac São Paulo, dá uma fuçada no portfólio de educação corporativa, gente tem tudo de gamificação, ensinando a mexer nesse Canva, ensinando a mexer em diversas plataformas, então a gente tem uma lista que já já vai ter metaverso também, então no portfólio de educação corporativa tem tudo isso, os professores podem ir lá, dar uma olhadinha, aprender, e depois trazer para a sala de aula ou para outros ambientes de aprendizagem, como o Celie sempre fala, os ambientes importam, não precisa ser um só. E um salvezinho porteira de Bauru, galera do Senac Tita, e já já estou indo para aí, vou estar aí à noite. Um salvezinho, oi, oi, oi. Continua mandando seu salve, vai. Não, eu parei, salve para todo mundo. Fabi, eu estou vendo aqui algumas pessoas preocupadas assim em relação à tecnologia, de de repente acabar com o profissional de segurança do trabalho, de engenharia de segurança do trabalho, mas acho que cabe destacar aqui que a tecnologia, ela é um recurso, ela não veio para substituir o profissional da área de segurança do trabalho, ela veio para agregar, facilitar o nosso trabalho, né, então, inclusive para os treinamentos que podem ser realizados em realidade virtual, o próprio metaverso que você acabou de mencionar aí, do trabalho que você tem acompanhado, no início da nossa conversa que eu exemplifiquei lá o operador do caminhão de pedreiras, né, o motorista não deixou de existir, ele só está operando numa sala tranquila com ar-condicionado sem risco nenhum, o caminhão está trabalhando e ele está operando à distância, né, então, acho que na área de segurança do trabalho não vai substituir nenhum profissional, ela vem para agregar, ajudar, eu lembro que quando eu iniciei o trabalho na área de segurança do trabalho, lá na Pirelli, no início da carreira, eu achava super inovador, bacana, as cortinas de luz, né, que você, quando ia acessar uma máquina, se você atravessasse aquele raio laser, a máquina parava, aquilo era super inovador, tecnológico, para a época, né, isso falando no final da década de 90, você concorda comigo em relação a isso? A tecnologia, do meu ponto de vista, não vai, acabar com a profissão, ela vai sim agregar, e muito. Tá. Eu vou pedir uma licença poética, entenda, eu quero, olha, com todo o amor que eu vou falar, é o que eu vou falar agora, mas, a gente não pode ter apego a modelo de trabalho, modelo de sociedade, porque se a gente se apegar, a gente começa a falar que o que está acontecendo é errado, a gente começa a olhar aos nossos modelos anteriores e querer protegê-los. Então, na verdade, o ser humano tem criatividade, máquinas não têm. A inteligência artificial, ela vai falar algumas coisas, ela vai ter uma semântica mais legal, mas, ela não substitui a criatividade dos seres humanos. e eu acho que a gente precisa começar a ampliar o que é saúde e segurança do trabalho, gente. Demorou, demorou para a gente começar a falar mais com as pessoas, a ter atenção em relação à saúde mental. EPI é a última coisa que eu tenho que colocar numa pessoa para ela usar. Eles não são ergonômicos, eles não são adequados, eles são desconfortáveis, é quando a gente já falhou e todo o resto. Então, a gente precisa ver outras formas de eliminar risco, vai manter o EPI, como que a gente consegue fazer eles serem mais leves, mais eficazes, mais intuitivos? Ou então, poxa, trabalho em altura, pintura de fachada, um drone, um robô, porque aí permanece com a pessoa no chão, mas e o trabalho dessa pessoa? ela que vai operar, ela vai operar, ela vai ver a mistura da tinta, ela vai conversar com as pessoas, fazer a gestão de projeto. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho nessa ilustre instituição de ensino que amo tanto, que é o SENAC, mas eu tenho a minha consultoria, eu sou palestrante, eu trabalho em diversas frentes para levar a educação para lugares que, educação tecnológica, para lugares que não são de tecnologia, então, eu me meto no meio do direito, no meio da medicina, recebo, né, algumas resistências, mas é questão de dose e tempo, é questão de dose e tempo. Historicamente, a gente tem o histórico de resistir ao novo, sempre funcionou sem, e tem que fazer sentido, né, Anderson, eu sempre falo essa história, assim, eu tentava fazer minha mãe ter um celular, um smartphone, ela, não, isso não tem botão, minha filha, minha mãe está com 84 anos, né, igual a senhorinha do Titanic, e aí, ela não queria celular de jeito nenhum, atrapalhava a comunicação, até o dia que ela foi no mercado, e a moça do caixa falou assim, a senhora tem um aplicativo para ter desconto? Comprou celular, baixou o aplicativo, agora consegue selecionar as ofertas, colocar lembrete, porque fez sentido, resolveu o problema, então, toda vez que a gente quiser trazer tecnologia, não é tecnologia pela tecnologia, que a pior coisa que tem é você chegar no lugar que você está acostumado e falarem, ó, coloquei aquilo ali, você tem que usar agora, mudei o sistema, você tem que usar, não, a gente tem que abraçar as pessoas, ter cuidado com as pessoas, né, a conferência de Estocolmo da ONU de 1972 já dizia, a parte mais importante do mundo são as pessoas, então, não é a tecnologia, não, não é o sistema, não é a estatística, são as pessoas, né, como a galera está falando aqui, a sensibilidade humana é imbatível, supera a tecnologia. E esses recursos, Fabi, a gente não adianta simplesmente chegar para o nosso gestor e falar, vamos implantar, o gestor, ele quer saber o motivo, o porquê, o que vai agregar isso para a empresa, qual o custo que vai ter, se isso vai trazer um benefício futuro para a empresa, então, tudo que sendo comprovado, provado, que vai dar certo, faça um teste piloto, apresenta, convida um fornecedor, um fabricante para ir até a empresa, fazer uma apresentação, mostrar como funciona aquilo para convencer o gestor que aquilo é realmente importante, né, e aí sim você consegue. A gente, Anderson, a gente não tem esse costume de entrar em contato com pessoas desconhecidas, né, precisa parar, a internet conectou todos nós, vai lá no LinkedIn, procura a pessoa e manda um oi, né. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Fabi, eu acho que ainda teríamos aqui uma tarde, uma noite, mais um dia para discutir esses assuntos, né, é muita coisa, é muita inovação. Ah, que legal. E a galera que gostou dá uma curtida no canal. Exatamente. eu tive esse rinho, meu sonho falar isso. Eu acho que tem muita tecnologia para a gente abordar, muita coisa que está por vir, inclusive no próprio Senac, né, os cursos da área de segurança e trabalho estão ficando cada vez mais tecnológicos, pessoal. Então, assim, muita novidade está por vir, chegando aí, aguardem, porque futuramente, aí nos próximos meses, a gente vai estar implantando muita coisa legal, não só nos cursos da área de segurança e trabalho, mas todos os cursos de forma geral, tá, então, dá uma olhadinha no site do Senac, façam a inscrição no curso, porque vocês não vão se arrepender. Fabi, eu só tenho que te agradecer muito na sua presença, a presença do pessoal que nos acompanhou nessa tarde, eu acho que foi um bate-papo muito legal, uma horinha é pouco para a gente discutir, mas a intenção era justamente essa, só jogar um temperinho ali para o pessoal dar aquela poçadinha atrás da cabeça e começar a pesquisar e ir atrás, ver que novas tecnologias estão surgindo na área de segurança do trabalho, que o livro de NRs é do passado, agora tem muita coisa nova aparecendo, então, essa era só um temperinho que a gente queria jogar para o pessoal ir atrás mesmo. Assim, de coração, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, e fica à vontade agora para para se despedir do pessoal aí. Ah, nem queria ver o Anderson, mas, gente, estamos aí, Anderson e eu, a gente é extremamente, assim, estamos aqui para vocês, pode escrever, pode chamar, o pessoal falou, poxa, quais são as tecnologias? Aplicativos, realidade virtual, realidade aumentada, que é aquela que você coloca o seu celular e vê elementos da realidade, elementos virtuais, o metaverso, os óculos, hoje esse óculos da Quest, que o Anderson, né, está trazendo aqui, junto com o Roland, com o pessoal da GD, para todas as unidades, a gente está fazendo os experimentos, ele veio até com algumas pegas para a gente poder interagir com objetos do ambiente tridimensional, tem até roupa que a gente veste e mostra se você está chegando perto do fogo, do gelo, ele muda as sensações do corpo, então, assim, nem dá para resumir muito, mas eu queria agradecer, a gente teve muita gente inscrita, precisamos renovar a quantidade de inscrições, hoje a gente teve muitas pessoas aqui e um abraço, sabe, para todo mundo que está aqui, vocês são incríveis, tem vários professores bacanas que foram ajudando, respondendo aqui e muito obrigado e obrigada, meu amigo, obrigada a você pelo convite, a GD, a GCR, né, pessoal querido demais, a todo mundo que apoiou para a gente estar aqui e obrigada mesmo, estou muito honrada. É isso aí, Fabi, quem quiser aprender segurança do trabalho, com tecnologia, é só vir para o Senac, né? Olha, suspeita para falar. Os melhores especialistas estão aqui. Os melhores, mais apaixonados e não tem jeito, é muito tempo nessa casa e ela só vai ter uma galera incrível de professores para nos ensinar essas tecnologias aplicadas a segurança do trabalho. É sim. É isso aí, pessoal, muito obrigado, boa tarde e até a próxima. abraço, obrigada. Obrigada. e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL